e eu fui reencontrar o Jair na base aérea do Galeão no Rio de Janeiro para tomar o avião da FAB e irmos para Brasília quando eu chego na base aérea do Galeão eu vejo o Jair com uma anturragem gigantesca composta por pessoas que ele tinha dito que manteria afastadas do governo apesar dele gostar daquelas pessoas porque ele enxergava naquelas pessoas fofoca, vazamento de informação disse, me disse e um nível muito aquém do que um palácio presidencial precisa quando eu chego e encontro aquele pessoal eu pensei, não é possível que ele vai levar essa trupe para Brasília e eu fiquei ali olhando para ver se eles iam embarcar conosco e eles embarcaram conosco no avião a partir desse dia Fábio o olhar do Jair mudou completamente em relação a mim pelo menos ali nós já perdemos assim a conexão eu senti o Jair distante frio muito esquisito bom vamos para Brasília chegamos em Brasília CCBB onde era a transição o Centro Cultural Banco do Brasil e aí eu sou recebido lá ministro ministro muito prazer eu sou fulana vou secretariar o senhor aqui é deutrano e aquele tratamento todo pomposo de Brasília aquela coisa toda me levaram para a minha sala ficava em frente à sala do Onyx todo mundo ali se instalando aquela coisa toda eu comecei a me entusiasmar analisar o organograma ali do ministério que que me cabia e eu peguei logo as duas coisas mais importantes uma era a PPI e a outra era exatamente a a a a SECOM é até em termos de dinheiro né o orçamento dessas duas dessas duas áreas muito importantes e aí o que que eu fiz eu convidei dois generais um general de quatro estrelas que é o general Santa Rosa que é um homem de um histórico assim brilhante uma pessoa acima de qualquer suspeita e de qualquer ataque né e peguei o general Santa Rosa e peguei o general Floriano Peixoto um general de divisão também muito respeitado comandou forças da ONU no Haiti enfim uma pessoa muito preparada um MBA no exterior e dividi botei um com o PPI e outro com a SECOM pra gente começar a analisar aquilo tudo e montar um trabalho muito sério ali e eu sentia no Jair uma coisa muito distante outra pessoa Fábio completamente diferente eu tentava entender o que estava acontecendo e não conseguia num dado dia aí começaram a virar as nomeações Fábio o Jair indicava um indicava o outro indicava o outro Osmar Terra pra não sei o que pulando pra não sei o que lá e não falava nada de mim é houve um delay muito grande todo mundo foi espantado com isso e as pessoas começaram a me cercar e perguntar o que estava acontecendo chegou num dado momento um dia eu ficava muito aborrecido eu peguei o Onix e falei Senhor Onix olha só eu estou indo embora pra mim não dá mais eu não preciso passar por essa humilhação o Jair nunca me prometeu nada e eu nunca pedi quando houve a questão do Ministério da Justiça partiu dele e eu sempre deixei muito à vontade quando surgiu o nome do Sérgio Moro eu fui o primeiro a dizer que o Moro seria uma escolha muito mais adequada do que a minha então assim o que eu não posso permitir é que ele me ofereça um Ministério como ele falou na mesa temos que botar arrumar um lugar pra esse caboclo aqui ele tem que estar com a gente lá dentro do palácio ele não pode me colocar nessa posição anunciar pra todo mundo que eu vou ser que eu vou ocupar o Ministério da Secretaria Geral e me deixar aqui nesse banho-maria isso eu não aceito passar por essa vergonha eu não vou passar então eu tô me despedindo eu já conversei com os dois generais eu vou embora e o Onyx muito conciliador não botou panos quentes e tal foi conversar com o Jair e o Jair disse não eu vou resolver essa questão e revelou que a pressão era o Carlos o Carlos não queria que ele me nomeasse hipótese alguma eu fiz coisas que porra o diabo duvida entendeu pra abrir caminho pra ele chegar lá e ele sabe disso então era o Carlos de um lado e eu do outro ele olhava pra mim e não tinha cara de me dar um chute na bunda ele sabia tudo que eu tinha feito por ele o meu amor por ele a minha dedicação a minha lealdade canina em relação a ele então ele não tinha cara de me dar um chute na bunda ali naquele momento até que chegou um dia que houve uma troca de mensagens eu tenho essas mensagens no whatsapp se alguém duvidar eu mostro se alguém duvidar não muita gente pode duvidar se ele disser que é mentira aí eu eu boto eu tenho o áudio dele eu mandei pra ele uma mensagem eu mandei pra ele uma mensagem já no final dizendo que tava indo embora que não dava mais que eu não ia me submeter a uma a uma situação tão humilhante como aquela e perguntando por que que o senhor tá fazendo isso comigo por que que o senhor me colocou nessa posição por que porque isso que mal eu lhe fiz aí houve uma reunião no 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 ccbb tinha um sei lá umas 50 pessoas deputados enfim e aí o Jair sentado na cabeceira o Onyx do lado e eu assim terceiro eu olhei pro Onyx e fiz aí o Onyx falou no ouvido dele aí ele autorizou o Onyx a me indicar. Ou seja, ele indicou todos, mas não me indicou ele, pessoalmente. Ele mandou o Onyx. Eu saí com o Onyx da sala e fomos para a coletiva de imprensa ali fora, para anunciar. E aí, logo me perguntaram e a SECOM? E eu tentando, mais uma vez, ser diplomático, político, eu falei o seguinte, a SECOM vai ser objeto de análise, nós temos que ouvir o Carlos, o Carlos foi muito importante nas redes sociais, quando na verdade não foi, isso é uma fábula. Tudo que aconteceu nas redes sociais foi uma coisa orgânica, Fábio, foi um movimento político espontâneo pelo Brasil, que as pessoas se organizaram, diversos grupos, e o Carlos, como é filho do presidente, e como ele tem a senha das redes sociais do presidente, ele acabou estabelecendo um bom contato com essas pessoas. Mas isso não foi objeto de uma estratégia brilhante que ele tenha planejado e depois executado. Isso nunca existiu porque ele não tem capacidade de fazer isso. Ele é uma pessoa muito limitada, o teto dele é muito baixo, um cara que não estudou, um cara muito limitado, nunca trabalhou na vida. Ele foi emancipado com 17 anos de idade para assumir o primeiro mandado de vereador, que está até hoje com 35, 36, 37, sei lá, quantos anos ele tem, vivendo aquela vidinha medíocre naquele antro que é ali a política do Rio de Janeiro, nunca teve cara, ambição para almejar uma coisa mais contundente, nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, nada. Você veja que ele está sempre ausente e aí, às vezes, ele diz assim, ah, eu estou ausente, mas de forma não remunerada, eu estou com licença não remunerada. E aí eu pergunto o seguinte, mas e o seu gabinete, meu querido? O seu gabinete está lá e as pessoas estão sendo remuneradas. Aquela estrutura que é carérrima, está lá, que deveria ser usada em benefício do povo da cidade do Rio de Janeiro e não é. Fica todo mundo encostado lá, sem fazer nada. Então, assim, é um cara que causa prejuízos à cidade do Rio de Janeiro. Nesse dia, como eu disse, eu tentei ainda ser bastante diplomático. E falei isso, ainda enalteci o Carlos. Ele leu o que eu falei como um deboche. Então, juntou. Ele tinha dito para o pai o seguinte antes, ele falou assim, se você indicar o Bebiano, eu nunca mais piso em Brasília. Aí, o que ele faz? Ele some. Muitas vezes, ele vai lá para um clube de tiro lá em Santa Catarina, sei lá onde, faz malcriação, entendeu? Bate o pezinho. Criança. E some. O Jair entra em pânico. Ele fica desequilibrado, ele perde o norte completamente. Fica preocupado do garoto fazer alguma coisa. Eu não sei se ele tem medo. Eu realmente não sei, porque ele nunca me disse. Mas eu acho que ele tem medo que o garoto faça alguma coisa contra a própria vida. Eu não sei o que é o Fabiano. É difícil. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo. Mas... Então, é dessa natureza. É desse gênero. É grave. É grave. E aí, ele fica... Coitado. Eu entendo ele como pai. Uma vez, eu tive uma conversa com ele, pouco antes da cirurgia última que ele fez, para tirar da colostomia, da bolsa. E eu disse para ele assim, capitão, eu não consigo entender o Carlos. Aí, ele virou para mim e falou assim, nem eu. Triste, abatido. Agora, para a gente entender. Então, o Carlos, ele tem... É como se chantageasse emocionalmente o pai e o pai se ressente daquilo. Esse é o quadro. Agora, o que você me perguntou, o motivo, aí realmente são questões familiares que eu me permito não entrar em considerações, porque são questões íntimas de família que precisam ser respeitadas. E aí, Obrigado.